Vim pra cá, pro Rio, pela primeira vez em 2003. Então, desde 2003 que eu trabalho… E veio pra faculdade pra fazer um trabalho sobre isso. Na verdade, em 2003 eu vim trabalhar numa ONG, na Justiça Global. E eu tinha acabado de me formar, e aí vim trabalhar nessa ONG. E aí fiquei seis meses, era um projeto de seis meses. Eu fiquei seis meses trabalhando, voltei lá pra Recife, fiz mestrado e voltei pra cá pra fazer o doutorado. Em 2006, aí fui ficando. Mas então, assim, desde 2003 que eu comecei a trabalhar com esse tema, os números só aumentam. Todos os anos a gente tem mais mortes. E a sociedade continua elegendo políticos que apoiam esta prática. Então, não é que a sociedade, ela simplesmente apoia por uma inação. Ela apoia ativamente esse tipo de política. Por quê? Porque ela tá votando em políticos que defendem isso aí. Em políticos que defendem redução da maioridade. Então, quer dizer, é uma atitude, uma parcela significativa da sociedade de apoiar essas violações de direitos. E não considerar essas pessoas como dignas de direitos como outras são. O Marcos Vinícius tinha 11 anos, entende? Foi morto por um tiro com farda da escola, né? A mãe chegou junto e ele falou... Ele não viu que eu tava de farda? 11 anos, entende? A Maria Eduarda foi morta brincando na escola. Então, assim, é um negócio muito absurdo. É surreal. E cadê o escândalo disso, né? As pessoas andam votando em pessoas que apoiam isso. Então, é difícil, né? Eu vejo, assim, muito que as pessoas também não sabem muita diferença entre direito e privilégio, né? Então, assim, meio que... Ah, não, isso aí não é um direito, isso é um privilégio. Na verdade, é um direito que tá sendo negado e que a pessoa chama de privilégio também. É, porque eu acho que aí é bem, assim, aquela coisa de você não reconhecer o outro, sabe? Então, assim, se é pra mim, eu vejo como direito. Se é pro outro, eu acho que é privilégio, né? Então, assim, uma sociedade que tem um pacto real de promoção, defesa de direitos humanos tem que entender que todo mundo é sujeito de direito, que todo mundo merece respeito, né? Então, eu posso não concordar até com determinadas questões, mas entendo que a pessoa tem direito igual a mim, né? Então, esse ponto, assim, é um ponto de inflexão que é muito importante. Mas se eu tenho pessoas que eu considero que são inferiores a mim, quando elas reivindicam direitos, pra mim eu vou olhar assim e falar direito? Não, é privilégio. Mas não é que eu acho que é privilégio, é que eu acho que ela é inferior a mim. Então, eu não vejo ela como, né? Que é todo fato, por exemplo, das questões LGBTs. Ah, os LGBTs estão querendo privilégio. Que privilégio você quer? Não morrer, poder casar, poder ter filho, poder adotar, poder ter uma vida, poder expressar amor em público. Isso é privilégio? Ou é o que todo mundo já tem, né? Já tem. O que todos os outros já têm e você tá reivindicando pra si. Mas as pessoas falam o tempo todo, né? Ah, esse povo aí só quer privilégio agora, agora só fala nisso, né? Então, assim, pra mim é muito mais o fato das pessoas não conseguirem reconhecer o outro, sabe? Como reconhecer a alteridade do outro, assim, como dignos, assim, dignas de direito, né? Sim. Sim. E essas crianças são invisíveis, na verdade. Eu acho que essas crianças que morrem aí, na verdade, eu acho que as pessoas, elas não enxergam. Não. É muito doente. É, não causa comoção. Você vê, assim, uma situação, as situações absurdas que a gente vê na vida, né? E as pessoas simplesmente leem aquilo ali no jornal. Ah, mas é isso, né? É assim mesmo, a polícia vai fazer o quê? Ela entra lá na favela, vai entrar com flores, né? Inclusive, ontem. E a polícia também tá assustada, pobre, né? Da polícia que também fica… Como é que ia fazer e tal, é recebida com tiro. Só que a gente sabe que, assim, mais uma vez é isso, assim, é falta de interesse em olhar pra aquela pessoa como igual a você. Sim. Por quê? Não é por falta de informação, entende? Isso eu acho uma coisa muito grave, assim, é uma coisa que perpassa, inclusive, a elite, perpassa pessoas com nível universitário, assim, não é uma coisa que a pessoa não sabe porque não tem conhecimento, porque não tem interesse em saber. Porque existem inúmeros estudos que mostram que grande parte dos chamados autos de resistência dessas mortes pela polícia, né? São operados em tiros à curta distância, em tiros pelas costas. Tudo isso demonstra que não houve confronto. Você não vira de costas no meio de um confronto, entende? Você não leva um tiro a queimar roupa no meio de um confronto, entende? Então, assim, tem várias provas disso, feitas por instituições sérias, como Anistia Internacional, Defensoria Pública, Human Rights Watch, vários estudos. Há anos, a Anistia Internacional tem um relatório que chama Você Matou Meu Filho. É 2016 esse relatório. Eles analisaram vários processos e eles demonstram que grande parte dos casos foi execução, não foi resistência, entende? Então, a pessoa, ah, não sei. Não, não sei não, você não tem interesse em saber, né? Você não acha que isso é uma coisa importante, você tá querendo pensar em outra coisa. Eu fiquei muito chocada ontem, em algum jornal, não lembro agora o nome do chefe da polícia civil, mas estavam falando assim, ah, aumentou muitos roubos de mão armada no meio da rua e tal. É, qual é a sua... O que você acha sobre isso, né? Qual a sua sugestão? Ele teve a cara de pau de dizer assim, então, gente, parem de sair com o telefone na rua, não fiquem falando no telefone, não saiam com coisas de valor. E eu falei, mano, ele tá propondo que as pessoas fiquem em casa com medo de serem assaltadas e realmente dê uma solução efetiva de alguma coisa que pode ser feita. Tipo, que seja, sei lá, aumentar um policiamento, aumentar a luz da rua, sei lá, qualquer coisa. Mas não, fica em casa, não sai na rua com o seu telefone. Aí eu até falei, bom, então bota uns orelhão na rua, vamos voltar a ter roubo de cartão de orelhão. Eu falei, caralho, por que... Por que é isso? Os chefes desses lugares estão... Esse é o pensamento, tipo, não, ah, vai ser assaltado mesmo, então não sai na rua. É surreal. Muito surreal. E é aquela coisa assim, porque pra você pensar efetivamente sobre isso, é isso, são questões complexas. Não é óbvio, né? Não tem uma solução imediata. Mas, por exemplo, gente, tem mais de 3 milhões de pessoas famintas no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, óbvio que o roubo vai aumentar, óbvio que o furto vai aumentar. Assim, as pessoas estão com fome. Eu vim agora pra cá, eu moro no centro. Eu fui passando uma fila, assim, de pessoas muito pobres, muito papelizadas pra receber comida, sabe? E, assim, era uma fila imensa. E eu vejo isso, assim, muito lá. Eu acho até que tá tendo pouco rumo. Muito. É, tá tendo pouco, viando da loucura que tá. Gente, o leite tá 7 reais, o café tá 20. Sabe, no supermercado é mais barato. Assim, as pessoas não têm dinheiro. Salário mínimo bater... A bolsa... A bolsa, não. Sexta básica. Sexta básica, um salário mínimo. É. Um salário mínimo. É isso. Tipo assim, como é que pode? Entendem? Então, assim, as pessoas não têm. As pessoas ficam desesperadas, assim. As pessoas, então, aumentam enormemente esse tipo de coisa, entendeu? Porque a pessoa desesperada vai fazer o quê? Ela vai furtar, ela vai roubar, ela vai... Entendem? É muito complicado. Então, assim, só que é isso. Você falar... Você tem que complexificar o debate, né? É isso, assim. Tem a ver com você ter ruas que você tenha mais segurança. Tem a ver com luz na rua, né? Uma vez, acho que foi até o Freixo que uma vez falou isso. Pô, ficou rindo. Não, isso é verdade. Tem vários estudos sobre isso. Quanto mais iluminação você tiver, quanto mais pessoas na rua tiverem. Às vezes as pessoas estão guardadas em casa. Mas se estiverem circulando, vai ter maior segurança. A ocupação dos espaços públicos é importante pra você ter mais segurança. E os temas de desigualdade e pobreza, gente. Não tem como não discutir isso, entendeu? Na verdade, o grande lance é desigualdade e pobreza. Tenta direito, garota.